Então galera, fomos acordados aí de madrugada, um susto, basicamente aconteceu uma pane elétrica no quadro geral do prédio E primeiro faltou energia, e aí eu acordei, né, que o ventilador desliga e eu acordo na mesma hora Não dá o ventilador de jeito nenhum Daí, escutei uma gritaria lá embaixo, no início eu achei que alguém tinha gritado assaltando aqui Aí eu peguei uma das faquinhas minhas, botei no bolso Faquinhas Puxei, peguei meu facão, fiquei lá na sala esperando, né, se alguém tentasse entrar Mas aí depois eu entendi, alguém dizendo, tá pegando fogo aqui Aí, opa, aí eu abri a porta, quando eu abri a porta eu senti um cheiro de fumaça E no que eu senti a fumaça, aí eu já fechei de novo a porta, acordei ela E aí a gente desceu logo Chegamos aqui embaixo, tava muita fumaça no corredor Tava impossível de respirar, meus olhos estão ardendo até agora E assim, a gente sabe que o risco maior do incêndio é justamente a fumaça Então, a preocupação maior era tirar todo mundo do prédio, né, antes que a pessoa inalasse a fumaça Era acordar as pessoas, principalmente porque pode acontecer, sim, também da pessoa estar dormindo Não acordar ainda, inalar a fumaça e, né, enfim, aconteceu o pior As pessoas inundam de sono pesado É, né Se eu não chamasse aqui, ia Eu ia morrer lá Ia ficar por lá mesmo Mas é isso, aí a gente desceu, né, então junto com outros moradores aqui A gente foi controlando o incêndio até a chegada do corpo de bombeiros Chegaram rápido, né, foi bem tranquilo E pronto, aí a gente apagava o fogo, começava de novo, já que era uma pane elétrica Então tinha que desligar o quadro geral e não tinha como a gente ter acesso lá Porque realmente tava pegando fogo Então não tinha como, a gente desligava, mas apagava o fogo na verdade Mas ainda tava quente, a gente não tinha luva pra pegar lá e tal Não ia arriscar, tomar um choque, né E também poderia acontecer uma outra tragédia aí nesse momento Mas é isso, né O bombeiro chegou, foram lá dentro, resolveram E agora a gente tá aqui aguardando novas informações E aguardando liberação pra poder voltar lá pra cima Mas é isso, tá tudo certo, estamos bem Só fiz pegar o celular Desci com uma das faquinhas, peguei o celular, chamei ela e descemos Larga tudo lá em cima, velho Não tem essa Em situação de incêndio, não tem muito o que pensar não É, largou lá e tchau, cai fora E não respira a fumaça É isso aí galera Estamos bem, tá tudo certo Falou